Se tem luar no céu, Reque do céu e vai chover Sobre o nosso amor. Juva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Beijo enfealhado de luz Sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor. Toda vez que o amor disser bem comigo Vai sem medo E se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pó de fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu Vem dançar Vem dançar Vem dar seu nome no meu Vem dançar Vem dançar Vem dançar Lindo Lembra da canção Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor Valeu